Seja bem-vindo ao canal! Você terá 30 segundos para resolver cada questão. Pause o vídeo se o tempo não for suficiente. Leia as questões com atenção e caso tenha dúvidas, deixe nos comentários. Agora vamos começar! Seja bem-vindo! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto